Fala galera do canal Paixão por Corrida, hoje aqui no nosso canal review completo do Olímpico Flash. Um tênis, sem sombra de dúvida, até agora no quesito qualidade da Olímpico, um dos melhores. Mas depois da vinheta você vai saber tudinho. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. Hoje nós vamos fazer o review completo do Olímpico Flash, mas antes de começar a falar desse tênis maravilhoso, quero falar para você da promoção que está rolando em nosso canal, que é responda e concorra. Responda a pergunta, Paixão por Corrida, para quem ama correr pela... O link do vídeo está embaixo aqui na descrição desse review completo do Olímpico Flash. Você pode concorrer a um tênis Olímpico Flash novinho e um tênis Olímpico Voa, opa! Olímpico Voa, também novinho na caixa, embulhado para presente no seu número, no seu número, que você vai receber na sua casa, sem sair. Mas você tem que responder a pergunta, Paixão por Corrida, para quem ama correr pela... Outra coisa, todas as vezes eu estou falando para as pessoas que não é o vídeo que eu estou falando aqui, esse vídeo aqui, aqui embaixo tem a descrição, promoção e o link do vídeo para você concorrer a esses dois tênis. Você escolhe de um número, de um a dois mil, já estamos chegando a dois mil e seiscentos, você escolhe. Outra coisa, por isso que eu estou falando, você tem que entrar no link do vídeo certinho, porque lá no link do vídeo, eu vou fazer o sorteio no link do vídeo, do link do vídeo, não dos vídeos que vocês estão botando aí. Você tem que escolher de um número, de um até dois mil e seiscentos, vê lá no vídeo quantos números já tem para você não colocar um número cronado, para que a gente não venha a ter confusão. Mas agora vamos falar desse tênis fantástico, que é o Olímpico Flash. Fica aí com algumas imagens dele primeiro, para depois nós voltarmos para falar com ele aqui. Dele aqui. Gostou? Tênis lindo, tênis com uma estabilidade maravilhosa, tênis com uma respirabilidade fantástica, tênis com um cabedal hipersônico muito bom, tênis com uma estabilidade absurda e acima de tudo, o custo-benefício desse tênis aqui é sem igual. É sem, é surreal falar de um tênis desse aqui e ir em uma loja, pegar um tênis de seiscentos reais, tocar no tênis e chegar aqui, pegar nesse tênis de cento e noventa reais e ver que esse tênis aqui tem mais qualidade do que o outro de seiscentos reais. A única coisa que esse tênis tem a mais é porque é importado, chega que ele tem que pagar o dólar e também porque também é marca. Hoje os seres humanos estão vivendo de marca. Quem tem celular, todo mundo é iPhone, todo mundo quer, se é na linha de corrida, todo mundo quer um Nike, quer isso, quer aquilo. Então, mas a gente não precisa de tanta coisa para correr. A gente precisa de um tênis bom, com qualidade, que tenha suporte, que tenha estabilidade, que tenha durabilidade e que custe um preço muito bom para a gente praticar o nosso esporte favorito. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, aqui é o canal Paixão por Corrida, nós falamos de tênis, abaixo de duzentos reais, relógio com GPS, abaixo de duzentos reais, pulseira inteligente, abaixo de duzentos reais, fones de ouvido Bluetooth, para a gente correr ouvindo uma música, abaixo de cem reais, roupa, tudo no mundo da corrida, eu vou ao contrário do que os outros canais estão aí fazendo. Muitos canais fazem, graças a Deus que agora tem muitos canais fazendo review de tênis, abaixo de duzentos reais, mas foi aqui que começou tudinho a gente falar. Aqui, se você entrar no nosso canal, nosso canal vai fazer seis anos. Então, aqui, todo vídeo que você for ver de tênis é de duzentos reais, abaixo de duzentos ou abaixo de duzentos reais. Nada a mais. Mas, sem perda de tempo, vamos logo falar sobre as qualidades boas desse tênis, também as coisas negativas que ele tem também. Olha, uma coisa que eu notei nesse tênis negativo, vou começar com as coisas negativas, é o cabedal. O cabedal que esse tênis veio, ele é um cabedal hipersônico, é muito bom, mas eu percebi nele que ele é totalmente diferente do voa. O voa é um hipersônico, mas tem uma liga que estica, esse não, esse aqui é muito, ele tem uma liga, mas é muito dura. E ele parece um pouquinho sintético. Não tem camadas, ele é uma parte só. Tem aqui o logo da Olímpico, aqui do lado, bem bonito. Tem aqui o número do drop e também o composto que a Olímpico usa. Aqui atrás, no contraforte, eu gostei muito, porque... Opa, esperar a moto passar. Aqui tem um contraforte muito, que segura bastante o pé, dá uma estabilidade absurda. Essa parte aqui, eu gostei muito dessa parte aqui, dessa parte do tênis, tanto aqui como aqui. Olha, você vê que ele vem aqui, olha, está vendo? E aqui embaixo tem outro, está no meio e aqui atrás. Isso deu uma instabilidade absurda no tênis. A Olímpico ficou, eu dou parabéns por ela ter colocado esse tênis. Eu comprei o número 42 e uma coisa que eu percebi, negativa também, o número 42, confortabilismo, mas o pé fica bem folgado lá dentro. Olha, se eu comprasse o número 41, para mim ficaria legal, ficaria muito legal. Mas como vocês sabem que eu treino com tênis, quando eu estou no meu dia a dia, não quando eu estou fazendo um review, eu coloco duas palmilhas. Essa semana, quando eu terminei o review, eu fiz um estreno com ele com outra palmilha, que é da 361, que todo mundo me pergunta. É do tênis da 361, que é uma palmilha de kick front. Ficou perfeito no meu pé, maravilhoso. É um tênis com 322 gramas. É um tênis focado aí para treinos longos, focado aí para provas longas, provas de 10, de 20, 32 e uma maratona, ou até mesmo uma ultramaratona, se você estiver naquele dia ideal. Olha, é o tênis que me surpreendeu. Cadácio, bem amarradinho, linguetinha, bem feitinha. Olha, um puxador aqui atrás. Aqui atrás tem um pouquinho de acolchamento, que é muito bom, porque quando você coloca o pé no tênis, a lingueta, o pé fica aqui, segurando. E eu gostei muito, porque quando você está correndo, que começa a suar, a água fica aqui nessa parte aqui. Não entra no tênis. O solado do tênis, muito top. A Olímpico mudou praticamente o grip. Não é o mesmo grip que tem no sonoro, que tem no stone, não. É um grip já mais, bem mais denso, que vai dar bastante durabilidade no tênis. Vamos para as nossas notas, que é de 1 a 10. E nós vamos começar com todo, como a gente faz, como a gente faz, depois a gente faz aí a soma de tudo e coloca aí, tal, tal, para ver aí. Ó, vamos começar primeiro com o drop. O drop de 8 milímetros ficou muito top. Muito top esse tênis aqui, com esse peso e com 8 milímetros de drop, com esse cabedal, ficou muito 10. É muito 10, é 10. Nota 10 para o drop. Vamos agora para a forma. A forma do tênis, ela aqui, você pensa que é pontudinha. É pontudinha, mas nada que o seu pé não fique folgadinho. O seu pé fica muito folgado. Se você comprar no seu número mesmo, vai ficar muito gostoso. Se você deixar, olha, para a forma do tênis, como eu, ficou muito folgado no meu pé, eu vou dar nota 9.5 para a forma. Mas, é uma boa forma. Vamos agora para flexibilidade. Rapaz, flexibilidade do tênis. Deixa aqui a minha... Flexibilidade do tênis, cara, é tudo que eu gosto. A flexibilidade aqui na frente, bem flexível, mas com estabilidade. E aqui atrás, bem flexível e com bastante estabilidade. Nota 10. Vamos para a outra. Cabedal. Como eu falei para você, o cabedal... O cabedal aqui que está quase na forma. Mas o cabedal em si, eu vou dar nota 9.5, porque ele não chegou perto do que eu gosto, que é o nit mais esticado, como o voa e o sonoro. Nota 9.5, né? Vamos agora para o ajuste. Amarração, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete furos. Nota 9.5 para amarração. Muito bom, mas tem aqui umas coisas que eu não gosto. Eu gosto de amarração simples. Colocou, tá, tá, tá e amarrou. Para mim, é só isso. Por isso, eu vou dar nota 9.5 para o ajuste. Amortecimento, nota 10. Nota 10 para o amortecimento. Fun. Olha, o amortecimento desse tende aqui, ele vai da ponta do calcanho até a ponta do pé. Semelhante ao voa. Nota 10 para o amortecimento. Solado, cara. Solado. O olímpico me surpreendeu com essa nova composição do grip. Muito top. O tênis vai durar bastante no meu pé. Por isso, eu vou dar nota 10 para o grip aqui embaixo. Proteção para o tênis. Beleza do tênis. Cara, um tênis lindo. Tem várias cores aí. Tem vermelho, tem rosa, tem um laranja com preto. Esse aqui é a minha cor favorita, que é o azul. Então, meu amigo, nota 10 para a beleza. Peso. Todo mundo sabe que eu gosto de tênis pesado para treinar, né? Todo mundo gosta. E eu acho que esse aqui, dos tênis aí mais pesado, esse aqui, para mim, dos 322 gramas, para mim, ainda é leve. Por isso, eu vou dar nota 10 para o peso do tênis. E agora, ainda falta mais uma, que é preço. Preço do tênis. Olha, esse tênis aqui, na Zenit, nessa cor, você compra ele por 199 reais. Já nas outras cores, você vai comprar por 279. Mas eu já vi que na Zenit, até as cores branca, vermelha, está 199 reais. Por isso, eu vou dar nota 9.5, porque ainda não está no preço que o canal. Eu comprei por 199. Vou deixar o link aqui de 199 para você comprar esse tênis aí para você. E o último quesito que a gente vai botar agora aqui, que é a durabilidade. Será que esse tênis aqui passa dos 500 quilômetros? Será que esse tênis aqui passa dos 700? Uma coisa é, todo fabricante fala que um tênis, ele vai de 1 a 750, pouco. Mas eu já provei que se você tiver 2, 3, 4 tênis, você pode, um tênis, pode passar aí de mais de 2 mil quilômetros. Esse tênis aqui, no meu pé, passa de 2 mil quilômetros no meu pé. Então, fechando a nota todinha, a somatória, ele ficou com essa nota aqui, ó. Viu aí? Então, meu amigo, o Olímpico Flash está agora em primeiro lugar aqui no nosso canal, como um dos tênis melhores em termos de nota nesse ano. Perdiu em algum esquisito, mas foi muito bom em outros esquisitos. E eu digo para vocês, vocês não vão se arrepender de vocês não comprarem esse tênis aqui. O problema é, se você for esperar para a Black Friday, vai chegar na Black Friday, vai faltar, talvez, no número que você calce. Porque, geralmente, na Black Friday, eles colocam lá uma promoção no dia, e, de repente, some tudo, e quando você vai comprar, só tem número pequeno, ou número bem maior do que o teu. Então, meu amigo, se você quer aproveitar, já compra logo aí. Vou deixar aqui o link dele aqui embaixo, que você compra bem baratinho, R$199. E aproveita! Também responde a pergunta, vê aí no link aqui embaixo, aperta o link do vídeo, assiste o vídeo, responde a pergunta, paixão por corrida para quem ama correr pela, e escolhe o número de 1 a 2.600, para você estar concorrendo a um Olímpico Flash ou a um Olímpico Voa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, agora aperta todos. Quando você aperta todos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo aqui todos os dias, e também deixa aí o seu comentário falando do que você achou do Olímpico Flash, se você tem Olímpico Flash. Eu, apaixonado! Já passamos aqui em casa de mais de 100 km com ele, e ele continua intacto. Nada de esfarelado, tá, meu amigo? Se você comprou um tênis Olímpico Flash, ou um Olímpico Voa, e se esfarelou no seu pé, pode mandar de volta para a Netshow, ou para onde você comprou, porque você comprou um tênis praticamente falsificado, não esse aqui. Tá bom? Um abraço, e até o próximo review, que é um tênis que nós estamos treinando, que é o Sagem, da Underheim Pulse. Até o próximo review.